Música Ouve o Senhor a justiça, atende o meu curador Ouve a minha oração, óbano do Salvador E assim eu vou sem fim, até lá no céu chegar O Senhor é meu pastor, e nada me faltará Música Feita-me em verde espaço, que me ameaça bem Vento gera minha alma, óbano eu não encontrei E assim eu vou sem fim, até lá no céu chegar O Senhor é meu pastor, e nada me faltará O Senhor é minha luz, e a minha salvação E pelo Senhor Jesus, não prova a condenação Música E assim eu vou sem fim, até lá no céu chegar O Senhor é meu pastor, e nada me faltará Música 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 Música